Está vendido em uma put de Elet3, strike 40. Já estou com uma perda considerável e penso em realizar. Elet3. Então você está em Elet3. Está vendido na put. Você só vende uma put, André, se você quiser ser sócio do papel. Se você não quiser ser sócio do papel, você não vende a put. Se você fez isso com o objetivo de ganhar dinheiro, as pessoas tendem a fazer isso em ativos nos quais eles não querem ser sócio. Se você fez isso, você cometeu um erro, porque você não faz venda de put como renda recorrente. As pessoas ficam falando, renda recorrente, vende put que você vai ganhar grana facinho, facinho. Não, porque você ganha uma merreca toda hora e dá muito certo, muito frequentemente, mas quando perde é uma paulada e aí você entrega todos os ganhos e muito mais de perda. Então, se você quer ser sócio da empresa, simplesmente larga para lá, espera e você vai ser exercido. Show de bola. Quando você for exercido, você vai comprar a ação a R$ 40,00. Aqui. Certo? E vai ficar com ela. É um ativo bom para longo prazo. Ah, se eu não quero ficar com a ação e fiz o errado, que era vender a put para faturar. Bom, então agora você está num baita prejuízo. No mínimo, no mínimo, uns R$ 2,50 ou mais, porque a volatilidade com certeza aumentou aqui. Então, pode botar aí uns R$ 3,00, R$ 3,50 de prejuízo. Ou seja, uns 10% do valor da ação de prejuízo. Está pensando em realizar. Cara, o ativo está em tendência de baixo. Se você não quer ser sócio dessa ação, é aquele negócio. Isso pode parar de cair aqui? Pode, mas tem uma região de suporte aqui embaixo, em R$ 37,00. Mas ele pode cair até o próximo suporte, aqui embaixo, em R$ 34,00. Não sei para quando era a sua put. Mas, óbvio, que não vai cair isso tudo aqui de uma vez. É muito pouco provável que caia tudo isso aqui de uma vez. Mas a volatilidade pode subir muito. Se a volatilidade subir muito, você está vendido em volatilidade, você vai ficar muito machucado. Então, tem solução boa para isso? Não. Em todas elas, você vai tomar prejuízo. Nesse exato momento, se você sair, você perde o VE. Parte do teu prejuízo é o VE. Que é o valor extrínseco da opção. Explica isso nesses livros aqui. Que você vai perder. Porque você está vendido. Se você deixar para exercer, ou melhor, para ser exercido, você vai pegar o ativo lá em cima. Mas não tem VE. Só que o ativo pode ter caído mais. Entendeu? Ou não. Vamos dizer que isso fique parado aqui. O troço vai ser lá. Pelo menos o VE você não entrega. Porque vamos dizer que você tenha pego isso aqui a... Não sei. Vendeu a put. Vamos dizer que você tenha feito isso no ATM. Seria uma loucura. Mas tudo bem. Muita gente faz. Você pegou... Vamos dizer. Não, não o ATM. Você pegou uns 50 centavos na venda da tua put. Ela agora está valendo no mínimo, no mínimo, uns 3 reais. Talvez mais. 3,20, 3,50. Depende aqui da volatilidade. Esse excesso de volatilidade é que você vai... De valor específico é que você vai pagar. Se você sair agora. Porque o preço da ação 38,29 é lá 40. Vamos dizer que o vencimento fosse hoje. Você vai ter um prejuízo de 1,70. E 1. Se ela parasse no valor que ela está agora. 1,71. No dia de exercício mais a taxa de exercício. Mais os custos de exercício. Aí depende de cada corretor. Se você deixar o troço para o vencimento, é isso que você vai perder. Agora. Se você sair agora, você está perdendo 3, 3 e pouco. Depende. De quanto está valendo a put. Você vai ter que pagar. Para recomprar. Então não tem uma solução certa. Mas como eu só faço venda de put e só recomendo venda de put quando o cara quer ser sócio da empresa. E aí você quer ser sócio da empresa a 40. Ela está caindo. Não tem problema. Se cair mais, eu vou comprar mais até. Você não tem problema nenhum. Entendeu? Então é muito, muito, muito equivocado fazer essa venda de put para ganhar dinheiro. As pessoas fazem isso, veem isso nos canais da internet e se machucam profundamente com isso. Porque não existe renda recorrente. Não existe renda fixa. Não existe renda que você possa contar no mercado de renda variável. A renda é variável. Toda vez que você está operando e recebendo dinheiro do mercado, por exemplo, uma venda de put, você recebe dinheiro. Esse dinheiro é emprestado. É como se você tivesse feito um empréstimo num banco. Empréstimos podem dar certo e empréstimos podem dar errado. Quando dão errado, você paga muita grana. E as pessoas não se dão conta disso. Não caiam nesse troço de fazer venda descoberta de opções. De qual? Nunca. Não interessa o que aconteça, é nunca. De put, só no caso de você querer ser sócio da empresa. Se você não quiser ser muito, quiser muito, ser sócio da empresa e falar, bom, eu vendi a put a 40. Se ela cair para 30, não tem problema, eu ainda vou comprar mais. Esse é o pensamento. Se você honestamente falar, não, eu faria isso, beleza, vende a put. Não, eu não faria isso de jeito nenhum. Então não faça, não faça a venda de put. Porque isso é um equívoco que depois o cara vai ganhando mixaria toda hora, mas quando perde, perde muitíssimo mais do que ganhou.